Mas afinal de contas, qual o melhor creme de pentear do mundo? Qual o creme que mais define as casas? Qual é o melhor creme de pentear? Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês sobre creme de pentear. Mais especificamente, como a gente colher o creme de pentear ideal para o nosso cabelo. A primeira coisa que eu queria esclarecer com vocês é que não existe creme de pentear perfeito. Não existe aquele creme de pentear que vai funcionar em todos os tipos de cabelo e que vai funcionar com todo mundo. O que vai existir é um creme de pentear que funcione melhor no seu cabelo. A busca por ele pode ser bem cansativa, mas hoje eu vim trazer dois pontos pra vocês que são cruciais na hora que eu vou escolher um creme de pentear. Então vamos lá, dois pontos que te ajudam a escolher o creme de pentear ideal para o seu cabelo. Primeiro ponto, seu cabelo prefere creme de pentear mais consistentes ou menos consistentes? E você prefere o resultado que qual creme te dá? Se você sabe a resposta pra essas duas perguntas, a gente já tá meio caminho dado. Se não, eu aconselho você a testar as duas opções pra obter as respostas. Por exemplo, o meu cabelo é ondulado, cacheado e o fio é fino. Então muita gente acredita que o creme de pentear ideal seria um mais levinho, menos consistente, pra não pesar no cabelo. Mas é justamente o contrário que eu uso. O meu cabelo prefere cremes mais consistentes e em grande quantidade, pra assim me dar mais day after e ficar mais definido. E descobrir a resposta pra essas duas questões é essencial pra toda a cacheada, principalmente se você é nova nesse mundo de cachos. E dois cremes de pentear que eu indico pra fazer esse teste é o Yamasterol e algum creme da Monange. Porque são dois extremos. O Yamasterol tem a textura mais larguinha e o da Monange são cremes mais consistentes e mais grossos. E os dois são bem baratinhos, então você dá pra comprar e fazer o teste sem ter que vender um rim. Segundo ponto. Quais são os princípios ativos que te dão o melhor resultado? São os cremes mais oleosos ou os cremes mais hidratantes? Esse ponto aqui você também só descobre testando os dois tipos de creme. Aqueles cremes que tem como princípios ativos óleos, são mais ricos em óleos na composição. Ou aqueles cremes que tem componentes mais hidratantes, como depantenol, glisterina, estratos vegetais, aloe vera, não é que se um der certo o outro tá automáticamente excluído. Eu para sempre não consigo usar os dois, porém os mais oleosos eu uso com menos frequência se não realmente pesa no meu cabelo. No dia a dia eu costumo usar cremes mais hidratantes, mas você e seu cabelo não tem preferência por nenhum dos tipos. Aí você é livre pra usar o que você quiser. E aí que existe uma outra categoria de creme que são aqueles cremes que tem ativos reconstrutores, tipo queratina e aminoácidos. Na minha opinião, esses são cremes que a gente usa com menos frequência. A não ser que você tenha alguma química no seu cabelo de tintura ou de descoloração. Aí pode ser que esse creme funcione melhor. Se o seu cabelo é 100% natural, assim como o meu, pode ser que ele não goste tanto desse tipo de creme. Aí você tem que usar com menos frequência, pra daí quando você usar, ele te dar o melhor resultado. Então é isso meninas, esses são os dois pontos que eu costumo avaliar no creme antes de comprar. Além de, claro, ver se ele é liberado pra shampoo leve, que é a técnica que eu sou adepta. E esses dois pontos me ajudam muito a me controlar e não comprar toda a novidade que tem por aí e nem trazer a farmácia toda pra casa. Foi a irmã de ir aprendendo que hoje eu costumo ter poucos finalizadores em casa. Acredito não, eu tenho pouquíssimos cremes finalizadores, mas que são cremes que eu sei que funcionam melhor no meu cabelo. Então eu quis gravar esse vídeo pra dividir esses dois aspectos com vocês, pra que você possa avaliar o creme de pentear e decidir se ele vai dar certo ou não no seu cabelo. Claro que há exceções, tá gente? Isso não é uma regra geral, isso é só um guiazinho que eu uso na hora de escolher um creme de pentear e resolvi gravar pra quem sabe ajudar alguns de vocês. Então é isso meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!